Olá pessoal, essa é mais uma videoaula do software IS-2 Automotive. E essa é a primeira videoaula da nova versão que a gente vai estar desenvolvendo. Iniciou o desenvolvimento ontem, dia 9 de março, na nova plataforma de desenvolvimento do InDev. Então a gente vai mostrar o que a gente já fez. Fiz pouca coisa ainda, mas a gente quer mostrar como que vai ficar a nova interface do sistema. Então esse vai ser o controle de usuários, um pouquinho diferente do que a gente tinha antes. Acesso, depois que eu dou o Confirmo no usuário, eu tenho a opção de entrar para configurar os grupos de usuários, as permissões de cada usuário, fechar ou iniciar o software, o aplicativo. Então eu clico aqui, então essa vai ser a tela inicial, aqui a área onde a gente abre as outras janelas. O menu vai ser um pouco diferente, o menu vai ser o que a gente chama de Ribbon. Ele tem igual os menus mais atuais, do Office, enfim, tu clica na opção em cima aqui e ele vai abrir uma barra de botões aqui embaixo para acessar. Então a gente fez aqui alguns exemplos, na verdade aqui são só botões e esse aqui a gente já tem uma tela aqui, cadastro de bancos aqui, eu clico aqui, vai abrir o cadastro, onde ele vai abrir já o que a gente chama de lista do cadastro que eu estou abrindo, no caso aqui bancos, e vou ter a opção de criar um novo, ele vem para um outro formulário aqui onde eu vou preencher os dados e salvar ou cancelar, ou posso alterar algum registro, excluir, aqui não está funcionando, mas seria imprimir essa lista do cadastro aqui e fechar. Então essa aqui é a nova interface do software IS2 Automotive. A versão a gente vai chamar ela de WD, em referência à nova plataforma de desenvolvimento. E à medida que a gente for construindo, criando as demais coisas do sistema, a gente vai colocando videoaulas para que vocês possam ir conhecendo. É bastante trabalho, a gente tem que reescrever todo o software, o que a gente aproveita é o conhecimento que a gente tem de como que a gente resolveu cada situação do software, mas o software em si tem que ser totalmente criado do zero aqui para essa nova plataforma, então dá bastante trabalho. E a gente está fazendo com tranquilidade para fazer alguma coisa, levar um produto, além de melhor em termos de tecnologia, também mais fácil de usar para o usuário. Certo gente? Então aguardem aí as próximas videoaulas, a gente vai criar um playlist específico para essa versão, e daí a gente vai estar disponibilizando essas videoaulas ali para vocês. Obrigado, era isso, até a próxima.